11 municípios da região da Amarpe deverão ter nos próximos dias reativados 54 geradores para minimizar os impactos das quedas de granizo, especialmente no período de safra. O convênio entre o Governo do Estado e as Prefeituras foi oficializado no último sábado em Caçador. A medida foi possível graças a uma emenda parlamentar do deputado Valdir Cobalchini, no valor de R$ 1 milhão. O ato aconteceu durante o roteiro de visitas na região, realizado pelo secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva. Todos os municípios que têm os equipamentos serão atendidos na proporcionalidade do número de equipamentos que cada município tem. Nós estamos trabalhando para isso transformar num programa permanente de governo, para que nós possamos ter uma manutenção de qualidade, poder estar protegendo, e só em número da fruticultura, representam mais de R$ 560 milhões. Portanto, estamos protegendo o nosso patrimônio da produção, que é muito importante para a economia, para a geração de emprego e para o crescimento econômico da nossa região. O deputado Valdir Cobalchini demonstrou a preocupação para manter o sistema em total funcionamento. Ele defendeu a necessidade da criação de um programa permanente do governo, para que os recursos ao sistema antigranizo estejam assegurados no orçamento todos os anos. Não seja necessário todos os anos a gente empreender uma verdadeira luta, parece um campo de guerra, se não é uma emenda parlamentar, se não é um esforço, uma pressão que se exerce, às vezes até pelos meios de comunicação, e as coisas não acontecem. Eu falei há poucos dias com o secretário da Fazenda, que também cuida do orçamento do Estado, para que isso conste, de forma definitiva, como um programa permanente do governo do Estado. Essa região, sim, ela se ressente de que isso seja um contexto de forma definitiva, já que esses 54 geradores, uma vez acionados, eles protegem as lavouras, mas também protegem as cidades. Isso que é bom que se registre, então isso não pode ficar à mercê da vontade desse ou daquele, da caneta de um ou de outro, que tenha tantos pais da criança, não é preciso que se tenha isso, que haja esse envolvimento todos os anos, essa pressão verdadeira que tem que ser exercida, para que, enfim, aconteça, não é preciso que haja nem solenidade para a liberação desses recursos. Para o prefeito de Lebon Regis e presidente da Amarp, Douglas Melo, os valores eram esperados pelos municípios, já que sem a cobertura total do sistema, pode haver graves prejuízos incalculáveis. Eu sempre falo, gastar dinheiro público tem que ser gastado muito bem gasto, e o sistema, a gente sabe o tanto que ele funciona, ele nos ajuda. Não só ajuda essa indústria que é a céu aberto, que é a agricultura, mas sim as cidades, protege, evita ou diminui os danos quando causa o granizo. Os municípios beneficiados são Caçador, Calmon, Lebon Regis, Macieira, Matos Costa, Rio das Antas, Timbó Grande, Fraiburgo, Videira, Tangará e Pinheiro Preto. E aí 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 E aí